Eis a questão. Todo mundo fala em Kip e Bekele, mas também não era pra menos, né? São os dois grandes nomes. Mas será que alguém pode surpreender no domingo lá em Londres? Fala time! Eu sou o Roger Ruivo, atleta de corrida e criador de conteúdo running. E esse aqui é o Corra com o Ruivo, seu canal de corrida aqui no YouTube. Já vai deixando o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação pra sempre ser avisado dos nossos vídeos. Primeiro de tudo, vamos às informações gerais da prova. A prova acontece no domingo, com largada do feminino às 3h15 da madrugada, às 6h15 larga o masculino e às 9h15 os cadeirantes. A transmissão do Brasil vai ser através da SPN Brasil, mas apenas a prova do masculino a partir das 6h. Mas, como vocês já sabem, o Corra com o Ruivo vai fazer aí a nossa live tradicional com análise, comentários, pitacos sobre a prova. Eu, Cipói André, a partir das 3h da madrugada e a gente vai trazer por aqui, vai buscar um link pra que vocês também possam acompanhar a disputa no feminino. Acho que eu falei tudo. E vamos à questão. Alguém além de Bekele ou Kipe pode surpreender? Acho que o nome que todo mundo lembra é Mosinette Grimmel. Afinal, o cara tem 2,255 na maratona. O quarto homem mais rápido do mundo. E a questão do Mosinette Grimmel é que, além de ser o cara que combateu Kipe em Londres 2019, foi o último que venceu o Eliud Kipchoge numa meia maratona em 2015 lá na RAC. Mas o que pesa contra Mosinette Grimmel é o seguinte. Depois de 2018, quando ele venceu a maratona de Dubai, com uma disputa sensacional, com 10 caras brigando pela vitória, ele não foi mais o mesmo. Não foi mais o mesmo. E acabou colecionando segundas colocações. É o cara que chega, mas no final, quando o adversário aperta, não consegue responder. Mas seria uma boa aposta. Mas dois etíopes poderiam surpreender. Mio Lassi Han, que foi outro que duelou com Kipchoge em Londres 2019, e que tem como melhor tempo 2,3,16. Mas o que pesa aí é que ele nunca venceu uma maratona. Já são nove e não tem nenhuma vitória no currículo. O outro nome seria Cizai Lema. Esse sim, já venceu maratonas, correu algumas vezes aí pra 2,4. E no ano passado, duelou com Bekele. Alcançou o melhor tempo da carreira com 2,3 e 36. Seriam bons nomes pra, de repente, surpreender os favoritos. Tamiratola seria um cara também aí pra surpreender. Ele que é medalhista olímpico nos 10 mil metros rasos, e tem os 10 mil abaixo de 27. Também é vice-campeão mundial de maratona em Londres 2017. E o Tola é um cara que já venceu a maratona de Dubai extremamente rápida. Mas o grande problema dele é que ele não se decidiu o que fazer ainda na carreira. Ele, ao mesmo tempo que quer correr provas rápidas como Berlim, Dubai, ele quer correr Nova York, Boston. Então a gente sabe que pra um atleta ser rápido e correr prova dura é muito difícil. E essa é a questão com Tola. Pra mim, é um certo desperdício. Se fosse um cara que focasse só nas provas rápidas, eu acho que poderia ter mais vitórias. E hoje, chegaria numa melhor forma pra tentar surpreender nessa maratona. O meu último nome é Shurakitata. Pra mim, esse é o cara mais combativo dos últimos dois anos na maratona. É um cara que vai até onde dá. Vai no limite dele. Ele já disputou 12 maratonas. Venceu duas lá em 2017. Depois disso, ele colecionou cinco vezes um segundo lugar. Mas só que aquele segundo lugar sempre brigando, né? Às vezes até na faixa. Então, é um cara que tá ali tipo... Olha, eu posso vencer uma hora. Quem sabe, de repente, não seja no domingo. A gente estuda, analisa, especula pra trazer aqui pra vocês. Mas o resultado só saberemos no domingo às três horas. Juntos com a nossa live aqui, a partir das três. Mas tenho uma perguntinha pra você. Se tirasse Kip Bekele da sua lista de favoritos, qual é o nome que você acha que poderia surpreender? Conta aqui abaixo, nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo. E dá aquela moral pra gente e se inscreva no nosso canal. Eu vou deixar também sugestões de vídeos anteriores pra vocês acompanharem. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Fiquem com Deus, bons treinos e até o próximo vídeo.